Essa é uma mensagem de Carlos Alberto para Ana Cláudia. Querida, faz tempo que eu preciso te pedir uma coisa, mas nunca tive coragem. Quero que você seja mais que uma amiga. Você aceita ser minha fiadora? Tá difícil encontrar um fiador? Porto Segura Aluguel, o seguro que substitui o fiador com vantagens para inquilinos e proprietários. Tereza, minha querida. De casa para facul, do clube para balada, há 100 por hora. Qual é a sua, my girl? Se a sua é ronda, a sua é trend. Qual é a sua, menina? Se a sua é ronda, a sua é trend. As meninas pagando uma e nós de rolê pagando merrequinha, tá ligado? Qual é a sua, crazy dog? Se a sua é ronda, a sua é trend. Qual é a sua, José? Se a sua é ronda, a sua é trend. O ponto de encontro dos amantes da gastronomia italiana é o ponto de encontro dos amantes da gastronomia italiana. Reúne tradição com momentos de muita alegria. Venha se divertir e saborear o melhor da cozinha italiana. É vero? É lelis. Para mim, escolher os móveis planejados é uma decisão emocional. Design, beleza e bom gosto. Tudo aliado a mais alta tecnologia em projetos exclusivos. Para mim, escolher os móveis planejados é uma decisão racional. Desconto à vista, facilidade de pagamento e garantia total. Além de ganhar produtos para a cozinha. E comprando aqui na Regato Bartz, nós ganhamos um jantar romântico para comemorar. Quando a escolha é Regato Bartz, você e sua casa ganham mais. Venha nos conhecer. Explore seu momento, Outback. Bom, pessoal, voltei e olha, vamos para a segunda parte do Réveillon do Tênis Clube de Campinas. Porque nós temos mais informações sobre as novidades desse clube que vai comemorar agora em 2012, 99 anos. E eu quero ter a felicidade de estar presente ano que vem lá, fazendo todas as matérias para mostrar os 100 anos do Tênis Clube. Vamos voltar para lá? Pobstation. Oferecimento. MW Media Marketing Digital. Casa e Casar Decorações. Gente, eu apresento para todos vocês, Calil, um dos nossos conselheiros. E eu trouxe o Calil para a gente mostrar como o Tênis Clube hoje, Calil, é levado tão a sério como uma empresa. As pessoas têm seus cargos aqui, mas eu estava falando que cada um dedica um pouco do seu tempo e tudo mais. Mas como empresa o Tênis Clube vem evoluindo, isso é muito bom, né? Muito, muito importante isso porque o Tênis conseguiu atingir um equilíbrio financeiro graças à entrada de novos sócios que foram muito bem-vindos aqui. E através disso você consegue equilibrar a receita com despesa e proporcionar aos sócios aquilo que a nossa finalidade maior se propõe a fazer. Criar condições de lazer, de esportes e de eventos sociais como essa festa bonita que nós estamos participando, né? Esse Réveillon. Olha, gente, agora eu gostaria de apresentar para vocês o Silvio, nosso presidente do Conselho Fiscal. Como que é para nós do Tênis Clube, esse ano de 2011, como que foi toda essa responsabilidade fiscal que o clube tem que ter? Como eu venho falando com o Maldonê, apesar de tudo somos uma grande empresa, não é? Sem dúvida. A gestão atual está primando pela seriedade no controle das suas contas, no pagamento dos seus compromissos. E estamos certos de que o caminho a ser percorrido até o centenário é brilhante. É isso aí. Silvio, muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez o Maldonê. Vamos continuar passeando pela festa que está super bonita e muito gostosa. Olha, Marco Vekelin, nosso diretor de tênis. Marcão, tudo bem? Tudo beleza. E você, Dom? Estou feliz, principalmente porque a nossa estrutura do Tênis Clube, em termos de tênis, melhorou muito esse ano, não é? Melhorou. Nós conseguimos fazer uma renovação na iluminação do clube de campo, que era uma exigência de todos os associados. Fala um pouquinho da nossa estrutura de tênis, porque se tem um clube com tradição em tênis em Campinas, é o próprio Tênis Clube. É, hoje, como o nome diz, né, Tênis Clube, nós temos a escolinha de tênis, nós temos mais de 90 alunos fazendo tênis no clube. E temos, inclusive, uma equipe que deve ter hoje uns 8, 9 jogadores de tênis, tipo o Felipe Meligene, o Leonardo, o Davi, que, inclusive, estão ranqueados já no brasileiro. Obrigado, Marcão. Obrigado você, que é um irmão que eu admiro muito. Obrigado, Marcão. Se mora no meu coração e eu quero que você, Douglas, tenha todo o sucesso, toda a felicidade do mundo. Você é uma pessoa que vale ouro. Obrigado. Eu admiro muito. Obrigado. Fala um pouquinho do momento da Ípica, já que estamos aqui também comemorando um grande momento do tênis. A Ípica é um clube que vai muito bem. A Ípica é um clube que congrega hoje cerca de 15 mil associados com carteirinha assinada. Olha que maravilhoso. Isso é uma coisa maravilhosa, porque 15 mil pessoas é praticamente uma comunidade, é uma cidade. E esse número de pessoas frequentam muito o clube. O clube tem aproximadamente 2 mil a 3 mil pessoas por dia, às quintas-feiras, que entram no clube para a prática de esporte. É uma coisa impressionante. E eu quero parabenizar, estando aqui no Tênis Clube, ao lado do presidente Renato, parabenizá-lo por essa maravilhosa festa de revião que ele está fazendo, que não existe orgulho maior e coisa mais gostosa do que um presidente do clube, um diretor, ver o clube cheio, bonito, uma festa bacana. E quero lhe dar os parabéns, Renato, por isso. Pop Station. Oferecimento Tênis Clube de Campinas. Lilith. É isso aí. Vocês conferiram junto comigo como foi então o Réveillon do Tênis Clube. Programe-se, porque eu tenho certeza. Na virada de 2012 para 2013, quem estiver no Tênis Clube vai ter uma grande festa. Um abraço muito grande. Renato Maldonê, nosso presidente, toda a diretoria que trabalha com muito afinco para fazer do tênis um clube cada vez melhor para todos nós. Vamos lá. Antes do programa terminar, gente, vale a pena lembrar. Na nossa página do Facebook, se você for lá e curtir a nossa página, tem que dar o curtir. Você vai concorrer a Bunés da Trends, que é muito bacana. São lindos, todos bordados e tal. Eu já tenho vários. E antes de terminar de vez o programa, quero mandar um grande abraço para o meu querido amigo José Luiz Ribeiro, da Elite Luxury. Também temos a Elite Travel. Enfim, tenho todas elas aqui em cima. Que agora em dezembro, nossa parceria começou efetivamente. E eu já conto com a minha página do Pop Station também, na Elite. Que é uma revista distribuída em São Paulo, enfim, no Brasil inteiro, em algumas companhias aéreas. Enfim, é uma revista, gente, simplesmente maravilhosa. Quem acompanhou o programa semana passada, pode observar a minha entrevista com o Zé Luiz. Está no site também. Entra no nosso site que você confere. E por último, uma novidade. Agora ontem, sexta-feira, dia 27, nós estreamos também o Pop Station lá em São Paulo, na TVA, canal 18, na ETV. Um canal novo, muito bacana. O Pop Station está passando todas as sextas-feiras, às 8h30 da noite. E não só o público de São Paulo pode conferir o programa, como agora, a partir de março, pela Sky, nós vamos estar veiculando o Pop Station também para o Brasil inteiro. Então são boas novidades que 2012 já nos traz. Mas você que aqui do interior, meu amigo, tem Pop Station há 9 anos. E se Deus quiser, vai ter por muito mais tempo. Faz o seguinte, combinado comigo, semana que vem, sábado, 11 horas da manhã, estou te esperando aqui na Band. Fiquem com Deus, gente. E até lá. Tchau. Pop Station, oferecimento CVC, onde os sonhos viram conquistas. Porto Seguro. Trends Motos, a sua concessionária Honda no interior. Conrad Punta del Este Resort e Cassino. Eurobike Audi. Euro 신기. Eurobike Audi. Eurobike Audi. Eurobike Audi. Eurobike Audi. Energisi. Berg. Eurobike.